Boa noite, irmãos. Vamos nos unindo para a realização das vibrações coletivas pelo bem universal. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade. O item, ele nos esclarece sobre o orgulho e a humildade. Ele mostra também quais são as suas consequências e como fazer para eliminar um e desenvolver a outra. Ele coloca que a humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente aos olhos de Deus. E isso elimina a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros. E também a humildade, ela propicia o progresso espiritual e que nos aproxima mais de Deus. A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Nós não podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. E é como se usássemos um vestuário para cobrir uma deformidade do corpo. E o orgulho nos fala que é o terrível adversário da humildade. Que ele é a ignorância dos reais valores da vida. Constituindo-se um veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Então, pode haver humildade na riqueza? Ela pode. A riqueza, por si só, ela não é um mal. Ela torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que a gente dá para ela. O importante é que não inspire orgulho e nem cause também obstáculo para o desenvolvimento moral. O orgulho, o item fala que o orgulho tem consequências muito graves. Ele traz transtorno na vida social da pessoa, rivalidade das classes e dos povos. Ele gera intriga, ódio e até guerra. E é uma imperfeição que bloqueia o nosso progresso, o progresso do espírito. E leva o espírito a assumir débitos que os resgates, eles são dolorosos. E muitas das vezes ele transcende a encarnação presente. Então, o orgulho, ele tem coberto de sangue e ruínas esse mundo. E é ainda ele que origina os nossos padecimentos do além túmulo. Então, como o item fala, na mensagem fala, o remédio para tudo isso é o evangelho. A leitura do evangelho e a prática do evangelho. Porque ele nos orienta e desenvolve nossa moral. Ele nos ajuda e ele nos mostra como fazer esse desenvolvimento. O evangelho é um roteiro de luz. Ele ilumina as criaturas de boa vontade. E assim, concluímos as vibrações das 22 horas. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado. E com muito amor, vamos vibrando muito amor pelo bem universal. Vamos vibrando muita luz, muita paz por todo o planeta Terra. Vamos vibrando por todos os governantes de todos os países. Vibramos luz pelas pessoas contaminadas pela Covid, por seus familiares. Vibramos também pelos profissionais da área da saúde. Vibramos pelos asilos, creches, orfanatos, hospitais. Vibramos também pelos desempregados. Vibramos também pela expansão do evangelho. E pela confraternização de todas as religiões em torno do amor. Vibramos também pelo nosso lar, pelos nossos familiares e também por nós mesmos. E deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve aonde mais houver necessidade. E agradecidos dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.